Olá meninas, tudo bom? Aqui é a Ká e hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica super especial e importante para o seu negócio. O que você precisa ter no WhatsApp Business, que é o WhatsApp profissional? Com esse WhatsApp você consegue facilitar ainda mais a interação com seus clientes. Essa ferramenta ela inclui com que você consiga automatizar, classificar e responder automaticamente as mensagens. Com ele você consegue criar um perfil profissional com informações úteis para o seu cliente, como o seu endereço, a descrição da sua empresa, o horário de atendimento, o Instagram, endereço e site. São informações super importantes para que você consiga divulgar e passar aí para o seu cliente uma linha ainda mais profissional. Vou mostrar na tela para você do celular como que funciona essa função. Então meninas aqui eu tenho WhatsApp Business, eu abri aqui para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero relatar para vocês das opções e ferramentas que ele possui. Eu vou vir aqui aqui em configurações, ferramentas comerciais, perfil comercial e aqui eu consigo alterar a descrição da minha empresa, o que a minha empresa oferece. Eu coloco aqui um status ou uma etiqueta informando que tipo de serviço que eu trabalho, eu consigo colocar aqui o horário de atendimento que eu realizo, o nosso e-mail e o nosso site. Aqui está todas as informações que a gente consegue realizar o preenchimento. Este WhatsApp ainda vai te possibilitar criar etiquetas para facilitar ainda mais o seu atendimento. Você consegue categorizar de acordo com os pedidos do seu cliente, por exemplo, novo pedido, pagamento pendente, pedido finalizado e algo que for aí pertinente para o seu negócio. Você vai clicar nesses três pontinhos, vai vir na opção etiquetas e aqui você consegue categorizar os seus clientes de acordo com uma etiqueta em específico. Por exemplo, essa azul, novo cliente. Então, todo cliente que você entrar em contato com ele, você vai adicionar essa etiqueta aqui. Novo pedido, pagamento pendente, o pedido que já foi pago e o pedido sendo finalizado. Por exemplo, aqui eu tenho esse cliente, eu venho aqui em etiquetar a conversa e coloco ele aqui como novo cliente e é só clicar em salvar. Você ainda consegue criar uma lista de transmissão com os clientes do mês, os clientes que você quer ver e divulgar as promoções disponíveis da sua empresa. Para você criar uma lista de transmissão, que é uma lista que você consegue enviar as promoções para o seu cliente, você também vai clicar aqui nesses três pontinhos, nova transmissão, vai adicionar as pessoas que você quer, por exemplo, enviar aí essa lista de transmissão, dá um ok e você vai digitar a mensagem ou mesmo enviar uma promoção para o seu cliente através da sua galeria, de um documento. Então, é só escrever aqui e todos os clientes que você adicionar nessa lista de transmissão vão receber essa mensagem. Outro benefício é a ferramenta de respostas rápidas. Com ele você consegue enviar mensagens que você utiliza com maior frequência, como por exemplo, prazo de entrega, preço dos serviços, horário de atendimento ou mesmo recado para o seu cliente poder te esperar para que você consiga responder novamente o seu contato. Eu vou te mostrar na tela como você consegue categorizar e criar essas etiquetas e também colocar as suas respostas automáticas de espera para o seu cliente. As respostas rápidas. As respostas rápidas são aquelas respostas que toda vez que um cliente entra em contato com você, ele vai te questionar, por exemplo, prazo de entrega, forma de pagamento, como que você trabalha em relação ao envio ou qualquer outra resposta que você queira categorizar aqui e que facilite o seu atendimento. Você pode adicionar aqui várias mensagens e colocar um código de atalho aqui pra ela, por exemplo, preços. E aqui você escreve a mensagem, coloca uma palavra-chave e é só clicar em salvar que vai aparecer também essas mensagens mensagens quando você quiser enviar para o seu cliente. O WhatsApp Business ainda te oferece uma métrica muito importante. Essa métrica vai te possibilitar verificar o número de mensagens enviadas com sucesso, as que são entregues e lidas pelas pessoas que estão interessadas pelo seu negócio e pelos seus serviços. E um dos recursos mais fantásticos que eu acredito ser do WhatsApp Business é criar um link específico de comunicação para cada objeto do seu ateliê. Por exemplo, um link curto de primeira mensagem do cliente, dizendo assim, olá, eu quero um orçamento. Assim você vai poder identificar o que o cliente está buscando para o seu negócio, links de anúncios, você ainda pode fazer campanhas impulsionando uma postagem, criando, por exemplo, uma chamada para a ação dos seus clientes no seu Instagram. Por exemplo, aqui a mensagem, olá, tenha interesse em seus produtos. Você clica em OK, vai ter o link que você consegue personalizar e se você achar que tem um link que é muito grande, interessante, você consegue encurtar em um dos aplicativos que eu deixei aí na descrição para vocês. Outra possibilidade que o WhatsApp te oferece é você criar um catálogo com as fotos dos seus produtos. Nesse catálogo, você pode incluir os produtos que mais vendem no seu ateliê. Assim o cliente vai conseguir ter uma ideia dos produtos fornecidos por você. Eu vou te mostrar na prática como categorizar e colocar as fotos de um catálogo no seu WhatsApp. Logo aqui abaixo, eu tenho essa opção de catálogo. Nesse catálogo, eu consigo categorizar e colocar aqui os produtos que mais saem aqui no ateliê. Aqui eu já tenho alguns salvos com os respectivos valores. E eu consigo vir aqui em adicionar, adicionar imagem, galeria. Eu vou vir aqui em fotos. Vou procurar aqui uma foto de algum produto para que eu consiga explicar melhor para vocês. Vou selecionar esse joguinho aqui. E eu escrevo jogo, jogo da velha cartonado. E o preço, por exemplo, R$ 17,90. Aqui você consegue incluir mais campos. Por exemplo, a descrição do produto, o que ele contém. Um link, por exemplo, de compra. E o código, caso o cliente queira te informar através do código, é só você colocar aqui um código aleatório. Eu não vou salvar, mas aqui é só clicar em salvar e ele vai aparecer aqui todas as informações quando o cliente entrar em contato com você. Em breve, também vamos ter a novidade de pagamento através do próprio WhatsApp Business. Essa novidade já foi divulgada, mas ainda não está disponível. Nessa ferramenta, você vai conseguir receber dos seus clientes de forma rápida e sem burocracia. No calor da negociação, você vai conseguir concretizar a sua venda. Bom, meninas, é isso. Espero que tenham gostado das dicas que vocês consigam aproveitar e aprimorar as técnicas e as ferramentas que o próprio WhatsApp oferece. Que algumas pessoas não conseguem ou mesmo não conhecem para poder facilitar o seu negócio. Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!